Como é que maldizinha? E sejam muito bem-vindos para mais um episódio aqui no canal Meus ourezinhos Amanhã, não é? Já é sábado, é sábado Fim de semana Mas o cadastro tem que alombar Domingo não vou mas sábado tem que ir alombar Ou seja Imaginemos Amanhã já me querem bebedar Não dá, não dá Tenho que aguardar mais um pouco para me bebedar Mas para quem está em sábado e domingo em casa Felicidades Felicidades para vocês Vamos lá pessoal O cadastro então, como vocês provavelmente já leram pelo título O cadastro comprou então um Humble Dumble Bumble Dumble Bundle Na internet Bom, peraí Epá E ao abrir a caixa Deparei-me com uma surpresa agradável É verdade, este bundle Eu trouxe uma Um extra Ou seja, um extra que eu não estava a contar com ele Nem paguei por ele E Epá, nos dias que correm realmente Principalmente eu estou a falar Pessoal, eu não estou a falar de amizades Amizades, Epá, eu dou-te isto, tu dás-me aquilo Não estou a falar dessas amizades Estou a falar de vocês comprarem algo na loja Ou numa loja E vos oferecerem alguma coisa Existem lojas Acho que nunca partilhei isto com vocês Existem lojas que eu já comprei artigos excepcionais Imaginemos, eu por vezes mando Um e-mail para a loja e digo assim Olha, eu estou a contar de gastar Imaginemos, 100€ na vossa loja Vocês oferecem esportes Um e-mail é valores muito ablutuados Epá, há lojas cá em Portugal Pessoal, não sei se Lá está isto Depende muito de dono para dono E eu já recebi respostas fantásticas Epá, se vais gastar 100€ Os esportes são grátis Epá, 5 estrelas Eu, se calhar, até vou Gastar muito mais nessa loja Depois já conheço Ou começo a conhecer A quem eu estou a comprar E vou dizer assim Olha, vou comprar outro bundle de 100€ Voltas a oferecer outra vez os esportes Então, não ofereço e caralho E depois, se calhar Num ano, gasto ali 500 ou 600 paus Agora, há paneleiros Que não têm outro nome Um gajo diz assim Olha, estou a pensar A gastar 100€ na vossa loja Oferecem esportes Epá, não Epá, não Epá Vou dar 3€ Oferecer 3€ em 100 Epá Epá Não dá Não dá E o que é que a gente faz Muitas das vezes Às vezes por estas porcarias Sem jeito nenhum A gente risca esses gajos da lista Esta loja com certeza Que se calhar eu vou comprar mais coisas Eu vou ser o máximo sincero possível Eu só vou aproveitar um jogo deste bundle para mim Eu já referi isto várias vezes Pessoal Isto para quem é pobre 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 Poderia dar o cu Poderia Mas não me apetece Prefiro esta parte Ok? Vocês já vão perceber porque é que eu vou vender Algumos jogos então E... Vocês vão perceber Vocês vão perceber O primeiro de todos então é o Demon Demon Truddle Demon Truddle Ok? Pronto Já não é preciso dizer nada Porque é que eu vou vender estes jogos Porque são Para a porcaria da Nintendo Switch Jesus Christ Jesus Christ Eu qualquer dia vou fazer um top 3 pessoal Um top 3 Das piores consolas que me passaram pela mão Das piores E vou enumerar os motivos Acho que vai ser um vídeo engraçado E de certeza absoluta que a Nintendo Switch está nesse top 3 Que bosta de consola pessoal Demon Truddle Porque é que eu gosto de jogos da Nintendo Switch pessoal? Porque eu não os quero para mim Certo? Já vendi a consola Já vendi os jogos todos Não os quero para mim E são muito fácil vendáveis Ou seja, vendem-se rápido Espetacular Eu não quero para mim E vendem-se rápido Hã? É 2 e 1 É 2 e 1 Demos então aqui o Demon Truddle Estes jogos da pila mesmo pessoal Da pila mesmo Demos aqui então O Gear Gear Shifters Gear Shifters Certo? Ok Para o pessoal que Já jogou há uns destes jogos Digam-me uma coisa Temos aqui o Dodgeball Academia Mais um jogo que parece bem Bem podre Bem podre Temos aqui então aqui o Zorro Zorro The Chronicles Ora aí está Parece também Bem Bem podre Bem podre E temos aqui o último Que eu acredito que seja Uma edição de colecionador Se chama-se então Super Epic The Entertainment War Badge Edition Ora aí está ele Acredito que seja uma edição especial Porque é assim desta grossurazinha Acredito que traga aqui uns badges atrás Não interessa Isto é jogos da Switch Não interessa nem a Omni Jesus Isto não interessa nem a Omni Jesus Hehehe Só o outro que eu comprei Então é o Nexomon Extinction Ok? Que é um jogo que eu já tenho E Vamos passar então aqui para o jogo Então do bundle Que eu queria Então que Este Eu acho que já tem um upgrade então Para a Playstation 5 É um jogo da Atlus Como vocês sabem Ou ficam a saber O Cadastro é muito fã Dos jogos da Atlus Este jogo eu acho que Apai não sei se estás a ver isto Ivan Eu acho que já falaste acerca dele E tu disseste que a história Era meio cliché Pronto Deixou-me assim um bocadinho desmotivado Mas apai vou jogar E tirar as minhas próprias conclusões Então que é o Souls Souls Soul Hacker 2 Ok? Parece ser um RPG Bem ao estilo de Shin Megami Como vocês veem Tem aquela pecada de Assim Os desenhos meio Animescos Ok? E vou então jogar E ainda não sei quando Porque tenho algumas coisas À frente No Soul Hackers Mas tenho que ver se lhe pego Pessoal E depois Este foi o bundle que eu comprei Certo? Foi o bundle que eu comprei dos jogos E era isto Entre aspas Que eu estava Só à espera de receber Mas Na caixinha Ok? Veio também E opa E queria agradecer Veio este Garchomp Garchomp Ok? Vocês veem também Veio com a etiqueta Ou seja Veio no vinho Um Pokémonzinho Garchomp Pessoal Muito porreirinho mesmo Eles provavelmente olharam para mim E disseram assim Epá tantos jogos da Nintendo Switch Este gajo é fã de Pokémon Fã Fã Aquele fã Sérrim dos primeiros jogos Se calhar já não sou Já não sou Apesar de eu conhecer o Garchomp Atenção Epá Mas valeu Muito obrigado Mega Garchomp Como eu disse Está completamente novo Até está caítica e tudo Pá Queria agradecer Pessoal que Jogaram jogos destes da Nintendo Switch Pá Digam-me uma coisa Este aqui O Nexomon Foi um jogo que na altura Eu Para o pessoal que quiser Estes Eu chamo-lhe o Pokémon O Pokémon da Sem ser da Nintendo Para o pessoal que quiser É um jogo bastante interessante E tem Várias sátiras In-game Ou Pokémon Ok Nexomon Para o pessoal que quiser É um jogo bastante divertido Então que vocês andam lá A matar os bossesitos E apanhar os ditos Nexomons Eu comecei este jogo E depois não sei porque Que não terminei Pessoal O jogo é bastante divertido O jogo é bastante divertido E aí pessoal Espero que tenham gostado Então deste episódio Portem-se bem Já sabem E não façam as negras E aí . . Há